Ei, pss, ou piranha, ei, é contigo mesmo, ei, você que gosta de mijar no portão, ei, você mesmo gosta de mijar no portão dos outros Nós tá te contando, hein, nós tá te olhando, hein, mijou no portão dos outros, tá ligado como é que é, né Se a tropa vê, nós vai encaretar, ou, se a tropa vê, nós vai encaretar mesmo, hein, naquele pique, hein Aê, querida, seja bem-vinda, frouse, se diverte, tchuca, faz aquilo que você sabe fazer de melhor Ó, balança a raba gostosa, se acaba, querida, se diverte, aê, hoje o dia é seu, essa tá de verdade, carraba Os antropa tá ligada, e tu cê tá se exibindo, ela sente a potência do pão penetrando, sente a potência da pica saindo Ela sente a potência do pão penetrando, sente a potência da pica saindo Todo a trabalhadorla não vinha sem sentido Ela sente a potência do pão penetrando, ela sente a potência da pica saindo Sente a potência no pão penetronto, ela sente a potência fica saindo Você tá de parabéns e nem é seu aniversário É porque você senta gostoso com o rabo Henikard já me falou que você senta pra caralho Bruno Prado me falou que você senta pra caralho Que você senta gostoso com a tcheca E você senta gostoso com o rabo Que você senta gostoso com a tcheca É porque você senta gostoso com o rabo É porque você senta gostoso com a tcheca Que você senta gostoso com o rabo Não adianta mulher, se sacode piranha Os atropa tão ligado e tu senta assim, exibido Ela sente a potência do pau penetrando Sente a potência da pica saindo Toda trabalhando, olhando, vinha se sentindo Ela sente a potência do pau penetrando Ela sente a potência da pica saindo Sente a potência no pau penetrando Ela sente a potência na pica saindo Senta potência no pom penetrando Ela sente potência na pica saindo Senta potência no pom penetrando Ai ai caralho Ela sente potência no pom penetrando Senta potência na pica saindo Você tá de parabéns E nem esse é o aniversário É porque você senta gostoso com a check É porque você senta gostoso com o rabo O NK já me falou que você senta pra caralho Bruno Prado me falou que você senta pra caralho Que você senta gostoso com a tcheca E você senta gostoso com o rabo Porque você senta gostoso com a tcheca É porque você senta gostoso com o rabo É porque você senta gostoso com a tcheca Porque você senta gostoso com o rabo Não adianta mulher, se sacode piranha Obrigado.